Eu pensava que era um fantasma, que já estava morrendo, partindo para outro lado, esse susto, agora estou tranquilo, que bom, vamos atrasar, e aí, vamos adorar antes, Senhor, gracias, gracias Senhor, eres tu Senhor, eu pensava que era um fantasma, que susto Senhor, que medo, que medo, que medo, Senhor, é isso, guarda-nos sempre para que estemos seguros nesta parque, para que nunca, nunca pasemos por situações de perigo, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, sempre guarda-nos para que estemos seguros nesta parque, Senhor, é assim que oramos, Oraciones tradicionales, oraciones limitadas, oraciones restringidas, oraciones sin visión, gracias, por isso não avançamos, que pensamos, pedimos ou pensamos, Pensa pequena, se quere pensas, piensas, ou somente pedes, muitas vezes pedimos uma coisa e pensamos outra, pedimos por um milagro e pensamos em um fracasso, pedimos Senhor, sábame, e eu penso que estou em um inferno, pedimos que o Senhor salve nossos filhos, e pensamos que nosso filho, é um fracasso, os homens estamos em um homens, de comunidade, quem quer subir o calabro? Quem quer subir o calabro? Irmãos, não há aqui nenhuma alternativa, para que tu puedas subir o céu, necessitas saber que o lugar de comunidade. em uma zona de comunidade, na barca, nunca vai subir um nível eu falo com os jovens, vocês são jovens não pensem com os viejos, perdão, não estou me desprezando os viejos há irmãos maiores que são mais jovens que muitos de vocês jovens porque ainda sendo ansiados, que são grande, que são do futuro, que vão fazer muitos jovens estão acumulados os jovens estão tranquilos, mas mas, normalmente criticamos ele era diferente ele disse, eu não estou satisfeito oh Senhor Jesus eu sei que és tu Senhor, mas estou tranquilo não quero me dar uma barca quero ter uma nova experiência quero subir um nível amém 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 quero experimentar um milagre divino que quero curar em sua vida que quero curar em sua vida que quero curar em sua vida Pedro não orou uma oração restringida, limitada, conformista em sua vida ele teve um coragem ou sabida, intrepidez em sua oração em sua oração em sua oração havia visão havia novedade que actividade Senhor queira Senhor queira e que diga o Senhor? ven queridos irmãos toda vez que tu oras desta maneira pidendo que o Senhor tenha uma nova experiência a resposta vai ser amém e Pedro saliu da barca imagínense irmãos salindo da barca pisando sobre o lago eu não vou pisar no lago porque sei que você vai ter uma sorpresa se eu antes do lago não quero que saiba saiba daqui e quando saiba andou sobre o lago andou sobre o lago e quando saiba wow wow humilado mas esta era uma nova experiência e ele colocou um derrubo sim sim e e por isso não quero sair da barca prefiro estar segura da barca na zona da comunidade eu não vou ter essas experiências o mestre amado irmão Andon sempre nos falou a melhor maneira para não equivocarse para não cometer errores se você não faz nada nunca vai cometer errores nunca vai equivocarme tampouco vai avançar tampouco vai ter qualquer experiência eu prefiro sair eu prefiro sair não vamos cometer errores de propósito mas se cometemos errores nos arrepentimos pedimos perdão e o Senhor vai levá-nos para o próximo momento amém Pedro se fugiu sim mas ele sabia sim e o Senhor salve-nos da minha e ele se mexeu e se acelou de ele e ele teve uma experiência de ser rescatado do fundo do mar Amém Querem ver esta experiência? Amém Sentir a mão do Senhor Hacendo de chamar Amém E o Senhor lhe disse Por que mudaste Hombre de concafe E entraram na barca E quando entraram na barca Se solvendo E o discípulo Que bien Verdaderamente simbolo de dios Muy espiritual Pero no tienen una experiencia Cuando llegaron A la orilla Todos descendieron de la barca Imagina hermanos Imagínense El escenario 11 discípulos Muy cómodos y secos Solamente 1 Discipulo estaba comadre E o homem confortable Tava confio Que era el estado comadre 11 discípulos Tenia solamente Una historia Para contar Solamente 1 discípulo Solamente 1 discípulo Tenia una experiencia Y un testimonio para ti Amém Mi pregunta ahora es ¿Quieres estar seco O quieres mojar? Amém ¿Quieres estar siempre seco? Cómodo? ¿Quieres estar mojado? ¿Quieres estar mojado? Pero después de eso Él subió un nivel Él siempre quiere llevarte En esta tarde Para el próximo Amém Leamos una experiencia más Leamos ahora 1 capítulo 20 1 capítulo 20